Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, senhor presidente, apenas para dois registros breves. O primeiro, aproveitando aí a pauta trazida pelo deputado Antônio Pereira, também as estradas estaduais, e eu quero me referir, deputado Antônio Pereira, a AMA 275, a AMA que liga Amarante a Sítio Novo. Eu recebi cópias de um ofício que foi encaminhado ao Ministério Público, que solicita ao Ministério Público fiscalização dessa obra, tendo em vista, e esse é um documento da Câmara Municipal do município de Amarante, e no documento encaminhado ao Ministério Público pela Câmara Municipal, eles falam que o valor da obra divulgada na placa fixada é de R$ 1.852.000. No entanto, o contrato firmado com a empresa que vai executar a obra é de apenas R$ 336.000. Então, a Câmara, e eu entendo aqui pelo documento de maneira unânime, consensual, solicita uma verificação disso, porque pelo valor anunciado e pelo valor contratado, há uma disparidade, e eles alegam também que a obra está muito aquém do que deveria ser. Então, por essa razão, eu desde já, aqui verbalmente, quero pedir à Comissão de Obras dessa Assembleia Legislativa, deputado Raimundo Louro, um pedido especial de fiscalização em relação ao andamento dessa obra da AMA 275, que liga Amarante a Sítio Novo. Eu, inclusive, faço questão de ir lá. Estarei lá, na região Tocantina, esse final de semana, e vou visitar essa estrada, deputado Antônio Pereira. Eu vou lá verificar em loco a situação dessa estrada. Vossa Excelência, que é muito bem votada naquela região, tenho certeza que pode colaborar muito para a solução desse problema, que é uma inquietação de toda a Câmara de Vereadores e da comunidade inteira em Amarante do Maranhão. Então, faço esse registro e, desde já, anuncio aqui a solicitação à Comissão de Obras para que a gente possa fazer a verificação do andamento dessa obra entre Amarante e Sítio Novo. O outro registro, seu presidente, é que esse final de semana, precisamente no dia 16, a maior liderança camponesa da história do Maranhão, Manuel da Conceição, será ouvido pela Comissão Nacional da Verdade. Virá ao Maranhão uma das integrantes da comissão, a Maria Rita Kel, que tem uma linha de investigação específica voltada para os camponeses que foram vítimas da ditadura em todo o Brasil, e o Manuel da Conceição, como maior expressão dessa luta. E ainda vivo. Lá, a Imperatriz do Maranhão, será ouvido oficialmente pela Comissão da Verdade. É a primeira vez que o Manuel da Conceição será ouvido pelo Estado brasileiro. Ele vai ter a oportunidade de contar toda a história do seu sofrimento, das perseguições, do massacre que ele foi vítima, da tortura, das prisões ilegais, da violência que ele sofreu, inclusive a bala na perna, que ali ele arrancou a perna. Tudo isso ele vai ter a oportunidade de contar nos seus mínimos detalhes para a Comissão Nacional da Verdade. Dessa forma, a gente inicia um processo que quem sabe um dia faça a justiça a todos os homens e mulheres que foram vítimas da ditadura nesse país. E ainda há aqueles que insistem em dizer que não houve ditadura no Brasil. E há outros que sentem saudade da ditadura. Eu, graças a Deus, não vivi nesta época. Mas quem viveu e me conta a história não sente um pingo de saudade, porque era só perseguição, massacre, tortura, e muitas pessoas foram exiladas, mortas, desaparecidos. E é essa história que está sendo recontada pelo nosso país, através do trabalho da Comissão da Verdade, que eu desejo sorte. Estarei lá, estarei lá, na cidade de Imperatriz, dando todo o apoio como presidente da Comissão Parlamentar da Verdade desta Casa, à Comissão Nacional, na pessoa da doutora Maria Rita Kel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.